Quem nunca se queixou de dores na coluna ou em alguma outra parte do corpo? O incômodo tira toda a energia para dedicar-se às atividades do dia. Para reeducar essas desordens corporais, existe a quiropraxia, uma profissão que lida com o diagnóstico, tratamento e a prevenção desses problemas. A quiropraxia é uma técnica de realinhamento de articulações. Essas articulações ao longo do dia a dia ou por algum trauma, ela sofre pequenas micro luxações. E essas micro luxações vão acarretar problemas de funcionamento nessa articulação, gerando dor, desconforto e perda de mobilidade. Luciana procurou o tratamento pela quiropraxia por conta das dores que sentia. E o resultado foi surpreendente. Ajudou muito, porque alonga, põe tudo ali no lugarzinho, tira as dores, alivia bastante. Depois com ajuda um pouquinho de... Um remedinho que eu tomei depois para dar uma desinflamada, um anti-inflamatório ajudou bastante, mas aquilo foi essencial. No caso de Rubens, no entanto, a necessidade é outra. Ele é atleta e a quiropraxia ajuda a aliviar o corpo antes das competições. Como pratico luta, eu, para relaxar antes da luta, eu utilizo essas técnicas, com as quais a gente vive lesionado por conta dos treinos. Ela serve também diretamente como um tratamento ou como um complemento das demais técnicas, como RPG, SGA, pilates. E aí E aí E aí